Ok, no que lhe desejo a tudo alguém, boas festas e Feliz Ano Novo! Boas festas, boas festas e Feliz Ano Novo! Boas festas, boas festas e Feliz Ano Novo! 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 Mas quem não voar não se gerirar Chega a alegria e o coração doce Chega a festa Mas o meu nome é Quem não voar não se deitar Boas festas, boas festas Felicidade Desse o nosso sobe Dessa o mundo do bom chão Boas festas, boas festas Felicidade Desse o nosso sobe Dessa o mundo do bom chão Aleluia, aleluia Boas festas, boas festas Desse o nosso sobe Dessa o mundo do bom chão Aleluia, aleluia Deus aceitada Desse o nosso sobe Dessa o mundo do bom chão Como? Dessa o nosso sobe Dessa o mundo do bom chão Boas festas Felicidade Eu treino Desse o nosso sobe Dessa o mundo do bom chão Logo meu nome é Eu te amo E vou ler o bom chão Boas festas, boas festas Felicidade Desse o nosso sobe Dessa o mundo do bom chão Boas festas, boas festas, felicidade Esse é o meu centro de saúde Boas festas, boas festas, felicidade 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 Boas festas, felicidade Boas festas, boas festas, felicidade Amém.